O Ministério Público de Passos apura denúncias sobre possíveis casos de demora no atendimento do SAMU em ocorrências na cidade. O caso foi levado ao Ministério Público por meio da Comissão de Saúde da Câmara Municipal. Entre as denúncias está a de que apenas duas ambulâncias realizam os atendimentos, sendo uma para as cidades da região e outra para Passos. O promotor de justiça, Eder Caput, já recebeu o ofício e deve se reunir com representantes do consórcio que gerencia o serviço do SAMU para entender o motivo das reclamações. Bem, de acordo com o promotor, é impossível que duas ambulâncias deem conta desse trabalho e que é preciso conversar com os gestores do consórcio para saber por que chegaram a esse número e se há uma defasagem. Além disso, Eder Caput disse que uma das ambulâncias não está funcionando. Abre aspas. Alguém aciona o SAMU em Passos. Essa única ambulância está em uma cidade vizinha, 50, 30, 20 quilômetros de distância e não pode fazer o atendimento. A população está desassistida no que diz respeito à urgência e emergência nesses casos, disse ele. O SAMU ainda destacou que para atender as 28 cidades que compõem a região de Passos, o serviço conta apenas com 11 ambulâncias.